Após a oração Mariana do Ângelos, o Papa Francisco, recordando que as crianças são as maiores vítimas das guerras, lançou um veemente apelo pedindo o fim dos conflitos. Parem! E desejou que se aprenda com a história para não repetir os erros do passado. O Santo Padre iniciou essa sua mensagem após a oração Mariana do Ângelos, recordando que nesta segunda-feira, dia 28, é um dia de luto. O Santo Padre recorre o centenário do início da Primeira Guerra Mundial, um conflito definido por Bento XVI como uma tragédia inútil, pelas milhares de vítimas e grande destruição que provocou. O Oriente Médio, o Iraque e a Ucrânia foram as três zonas de crise que receberam atenção do pontífice mais uma vez neste domingo, que reiterou o pedido de oração e a precedência do diálogo e da negociação sobre os conflitos. Em particular, o meu pensamento se dirige a três zonas de crise, a média oriental, a iraquiana e a ucraniana. Vos peço para que continuem a se unir a minha oração para que o Senhor conceda às populações e às autoridades daquelas áreas a sabedoria e a força necessária para levar em frente, com determinação, o caminho da paz, enfrentando cada disputa com a firmeza do diálogo e da negociação e com a força da reconciliação. Que no centro de cada decisão não sejam colocados os interesses particulares, mas o bem comum e o respeito por cada pessoa. Ao recordar que tudo se perde com a guerra e nada se perde com a paz, Francisco voltou seu olhar para as crianças, as maiores vítimas inocentes do conflito, e fez um apelo veemente para que cessem os conflitos. Mai a guerra, mai a guerra. Penso, soprattutto, aos bambinos, aos quais se toglie a esperança de uma vida degna, de um futuro. Bambinos mortos, bambinos feridos, bambinos mutilados, bambinos órfãos, bambinos que têm, como jogatóli, resíduos délicos, bambinos que não sabem sorrir, pervete-vos, por favor. Eu lhe pedo com todo o cuore. É hora de se fermar. Pervete-vos, por favor. Nunca há guerra. Penso, sobretudo, nas crianças, das quais se tira a esperança de uma vida digna, de um futuro. Crianças mortas, crianças feridas, crianças mutiladas, crianças órfãos, crianças que têm, como brinquedo, restos de guerra. Crianças que não sabem sorrir. Parem, por favor. Vos peço de todo o coração. É hora de parar. Parem, por favor.